Gramado Notícias, oferecimento Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Vila das Hortências, viva o melhor de Gramado e Gramado Clínica de Olhos. Olá, boa noite, veja na edição de hoje. Linha Furna ganha 4,5 km de pavimentação. Pesquisa aponta Gramado como o 12º destino mais romântico do mundo. O Transtorno da Rua São Pedro, além das obras da Corsã, agora RGE, mexe na fiação. Conheça o condomínio que mantém uma bióloga para acompanhar a área de preservação permanente. E uma entrevista com Gregory Pargas, o adolescente de 13 anos, veio da Venezuela, entrou na Orquestra Jovem de Gramado e agora foi contratado pela OSPA. Confira depois do intervalo. Estar junto é uma das melhores coisas da vida. Juntos para brincar, para apoiar, para amar e até para não fazer nada. Hoje, comemoramos 120 anos estando juntos. Somos a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina. Porque existimos por você e para você. Se crede pioneira. 120 anos. Juntos, construímos comunidades melhores. Desde 1975, a Gramado Clínica de Olhos trabalha com medicina de olhos, recebendo a todos com uma família de colaboradores focados e apaixonados pelo trabalho. Unindo tecnologia e conhecimento médico atualizado, a Gramado Clínica de Olhos realiza consultas, exames e cirurgias com excelência. Estamos na Rua Santo Isidoro 134. Entre em contato conosco. Gramado Clínica de Olhos. Bem-vindos ao melhor lugar da sua vida. O Vila das Hortências Residencial. Localização privilegiada. Você sempre próximo dos principais pontos de gramado. Conforto e privacidade para você e a sua família em um bairro exclusivamente residencial. E uma vista deslumbrante para o melhor da natureza. Vila das Hortências. Viva o melhor de gramado. Com a qualidade da nova alternativa. Linha Furna ganha 4,5 km de pavimentação. Na noite desta quinta-feira, foi inaugurado o asfaltamento realizado na localidade da Linha Furna, no interior de Gramado. Com investimentos próprios do município no valor de R$ 7.325.930, os moradores agora podem usufruir de 4,5 km de pavimentação. Também foi assinado nesta quinta-feira o termo que possibilita o início da obra para asfaltamento da localidade da Pedra Branca. O trabalho compreende um trecho de 4,15 km e será realizado com recursos federais e do Executivo. Pesquisa mostra Gramado como o 12º destino mais romântico do mundo. Gramado foi escolhido como o 12º lugar ideal para uma lua de mel com cenários românticos. O site destaca ainda os passeios de pedalinho no Lago Negro, visita ao Snowland e Minimundo. A plataforma de viagens TripAdvisor divulgou nesta semana o seu Traveler's Choice Best of the Best Destinations 2024 e entre eles estão algumas cidades brasileiras em destaque. O transtorno na rua São Pedro, além das obras da Corsã, agora a RGE mexe na fiação. Quem tem passado pela rua São Pedro nesta semana vem notando a lentidão no trânsito e os trabalhos executados em diversos postes de energia e telefonia. Além das obras realizadas pela Corsã para a construção da nova adutora, o poste que pegou fogo na última terça-feira causou transtornos para pedestres e motoristas que passavam no local. A fiação, que foi danificada pelas chamas, ocasionou problemas nos cabos de internet. A RGE, empresa responsável pela distribuição de energia elétrica, informou que na quarta-feira foi executado um desligamento programado para manutenção e melhoria da rede elétrica na rua São Pedro, não havendo ligação com o incidente do dia 9 e que a ocorrência não causou danos estruturais ao poste ou à rede elétrica. Nesta sexta-feira, a reportagem da Gramado TV constatou que a fiação que estava nas calçadas já foram retiradas. Casa Lidy terá como sede o hotel Wish Serrano. O Lidy Rio Grande do Sul anunciou uma parceria com o Grupo Wish. E como novidade, o hotel Wish Serrano será palco para diferentes iniciativas a partir de janeiro deste ano. De forma prática, serão realizados fóruns de debates comandados por lideranças empresariais, autoridades, formadores de opinião, instituições do terceiro setor e imprensa especializada em negócios, que darão suas contribuições a temas relacionados ao desenvolvimento do Rio Grande do Sul e do Brasil. O compromisso é promover discussões sobre o desenvolvimento do Estado, além de estabelecer fortes conexões entre lideranças empresariais, culminando num movimento de expansão do Lidy do Rio Grande do Sul. Conheça o condomínio que mantém uma bióloga para acompanhar a área de preservação permanente. Localizado na rua Valdemar Weber, a quatro minutos do centro de Gramado, o condomínio O Bosque possui uma flora e fauna riquíssima, com uma ampla área de preservação permanente. O condomínio O Bosque tem o primeiro diferencial, é a instituição de uma RPPN dentro do empreendimento, mas como diferencial é a criação de grandes lotes com manutenção da vegetação em 50% dentro de cada unidade, os grandes corredores ecológicos integrados a essa unidade de proteção ambiental. A administração mantém uma bióloga para monitorar a área de 35 hectares, que conta com diversas espécies de animais. A gente tem uma diversidade muito grande, uma riqueza muito grande de espécies aqui dentro. A gente registra veado, lebres, graxains, coatis, manpelada, irara. Qual é o animal mais difícil de encontrar por aqui? O mais difícil? Os gatos do mato são mais difíceis porque eles são muito ariscos. Então, a gente coloca... os registros são basicamente com armadilha fotográfica, né? São dispositivos que a gente instala, né? Deixa armadinho ali e ela vai capturar a presença do animal. Os gatos, eles são mais difíceis de ser registrados, mas registramos. Tem algum registro da reprodução dos animais aqui? Sim. É muito interessante, por exemplo, o veado. O veado é... a gente registra bastante por aqui, os moradores mandam registros para a gente. E a gente registra as mães com os filhotinhos, assim, é muito bonito de ver. Então, esse é um registro interessante, né? Pioneira na construção de condomínios de alto padrão em Gramado, a incorporadora Ivo Riso está comercializando os dois últimos terrenos e as últimas três residências. Além da biodiversidade e áreas de preservação, o bosque conta com espaços de lazer e esportivos para os moradores. O que nós temos? Nós temos um complexo esportivo, quadra de páreo, basquete, futebol, quadra de saibro. Nós temos um espaço gourmet, né? Aconchegante, né? Com arquitetura de Gramado. Para quantos lotes? O condomínio tem 35 hectares, né? E olha o interessante disso tudo. Apenas 108 lotes. Confira agora como fica o tempo em Gramado e região, amanhã, domingo e segunda-feira. A semana encerrou com instabilidade no clima, céu nublado e tempo úmido. O sábado deve ser de dia claro, sol e temperatura alta, com a mínima em torno dos 18 graus e a máxima 28. Para domingo, a meteorologia prevê tempestade, se formando na parte da tarde. O clima continua quente. Os termômetros devem marcar entre 19 e 30 graus. Na segunda, dia 15 de janeiro, a previsão é de chuva, com 79% de possibilidade. A mínima pode ficar em torno dos 18 graus e a máxima pode marcar cerca de 27 graus. Não pare no tempo. Deixe as filas de pedágio para trás. RecPay Tag para pedágio. Baixe o app e peça a sua. A entrevista do dia é com um jovem venezuelano que veio para Gramado, um talento musical desde criança, e que vai nos contar agora a história, a carreira, ele que tem 13 anos. Eu falo de Gregory Torres Pargos. Alegria, então, no programa, Gregory. Olá, boa tarde. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês nessa entrevista e vamos lá. Quando você descobriu o talento para a música, Gregory? Eu tinha seis, sete anos. Eu estava na Venezuela ainda e meus pais me botavam em aulas de violino. E ali eu tive o meu primeiro contato com a música. E eu não permaneci no violino, não gostei muito daquele instrumento. Mas depois, na Colômbia, quando a gente foi para lá, eu descobri a percussão e me apaixonei da percussão. Eu acho um âmbito da música muito legal. E até agora eu continuo tocando percussão e é isso. E aqui em Gramado você chegou quando? Eu cheguei em 2021, eu acho, em fevereiro de 2021, por aí. E eu descobri a Orquestra Sinfônica de Gramado, a Orquestra Jovem. E graças à minha mãe, ela falou com o organizador, o diretor, o Alan. E ali eu entrei naquela orquestra e eu permaneci nela lá em Gramado. E como você se sentiu tocando numa orquestra brasileira? Foi legal. Eu já falava bem português quando eu... Bom, mais ou menos. Quando eu entrei na Orquestra Jovem e foi normal. Foi como... Foi normal. A maioria das orquestras são assim. Não teve muita diferença. Só do idioma mesmo. E agora você vai para a OSPA. Conte-nos como aconteceu essa transição aí. Bom, o Alan, o diretor da Orquestra Jovem, ele falou para a minha mãe daquele... Uma espécie de projeto da OSPA que você poderia audicionar para entrar na escola de música deles. Entende? Daí o Alan falou isso para a minha mãe. E eu entrei, eu me inscrevi naquele projeto e eu entrei na OSPA. Eu fiz a audição e eu consegui entrar. Graças ao Alan. Ele apresentou isso para a minha mãe. E a partir de quando você passa a integrar a OSPA e efetivamente tocar lá? Bom, 20 de março eu vou... Eu vou fazer uma... Um ensame de teoria. E quando que eu vou realmente começar a tocar na Orquestra Jovem deles? Eu realmente só vou começar as aulas depois daquele teste. Daí eu não sei quando que eu vou começar a tocar na orquestra, de fato. Tem algum tipo de compositor que você gosta mais de tocar? Não, em específico. Eu gosto de vários tipos de música. Rock, jazz-fusão também eu gosto muito. E eu não tenho nenhum compositor em específico. Por você ser um percussionista, não lhe convidaram ainda para nenhum bloco de carnaval? Para tocar um samba? Nada? Não, por enquanto não. Então tá, Gregory Pagas, eu desejo a ti sucesso aí na tua carreira. E muito obrigado por participar do programa. Muito obrigado. Foi muito legal estar aqui. E obrigado. O Gramado Notícias volta amanhã às 7h30 aqui pela Gramado TV, pelo streaming e também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Gramado Notícias, oferecimento Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Vila das Hortências, viva o melhor de Gramado. E Gramado Clínica de Olhos.